Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu esquece nunca mais Esse é o DJ Juan, o DJ que a mais deseja Vai mamar gostoso no banco de trás 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 Ela vem de longe, safadona, a procura de farra Protoque no QG, pra dar uma sentada Vai protoque no QG, pra dar uma sentada Ela sentou na minha troca, flexionou a xereca Senta com tudo novinha, por cima da pica ereta Vai, senta com tudo novinha, que hoje o menor te pega Vai, senta com tudo novinha, por cima da pica ereta Vai, senta com tudo novinha, que hoje o menor te pega Vai, senta com tudo novinha, por cima da pica ereta Esse é o DJ Juan, o DJ que a mais deseja Vai mamar gostoso no banco de trás 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 Ela vem de longe, safadona, a procura de farra Protoque no QG, pra dar uma sentada Vai pro toque no QG, pra dar uma sentada Ela sentou na minha troca, flexionou pra xereca Senta com tudo novinha, por cima da picaereta Vai, senta com tudo novinha, que hoje o menor te pega Vai, senta com tudo novinha, por cima da picaereta Vai, senta com tudo novinha, que hoje o menor te pega Vai, senta com tudo novinha, por cima da picaereta Legenda Adriana Zanotto